Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, hoje é sabadão Água voltou hoje, é uma notícia que eu queria dar pra vocês, a água voltou só hoje, sábado São 10h37, a água voltou mais ou menos umas 9h30 da manhã por aí E tem balde espalhado na casa toda, tem balde aqui com água, tem balde aqui com água Hoje eu não preciso me preocupar com almoço, porque tem comida que eu deixei pronto E gente, eu lavei meu cabelo, eu tomei um banhozinho agora, bem gostoso, porque já amanheceu com aquele calor, né? Então eu lavei meu cabelo, olha gente, como que tá, liso, tá vendo? Olha, ó, algumas partes daqui, ó, que tá enroladinho, mas bem pouco, tá vendo? Eu gostei bastante dessa progressiva que eu fiz, ó, tá vendo que tem bem pouco enrolado? Quando eu fiz num salão, gente, meu cabelo ficou todo enrolado, parece que eu nem tinha feito nada no cabelo É, dinheiro jogado fora, né? Mas enfim, gostei bastante Eu falei com vocês que eu não sei fazer escova no meu cabelo, eu mesma não sei fazer escova em mim Então, eu não escovei o cabelo, eu caprichei na chapinha, peguei mechas bem pequenininhas, sabe? Mas a escova, o que eu fiz? Eu peguei a escova com o secador e é tipo que penteou no cabelo secando o cabelo, tá? Eu não escovei e gostei do resultado, porque eu não escovei, só caprichei na chapinha mesmo Fiquei uma hora fazendo no meu cabelo, meu cabelo tá curtinho, ó, minha irmã cortou pra mim Ela cortou em camadas, né? Então tá bem bonitinho Então eu vou deixar secar naturalmente Tá bem curtinho, gente, é pra do calor também, ó Ih, ela já aprontou, gente! Ela já acordou apontando Tirou a botinha dela Essa menina Pedi coisinhas no mercado Pedi o repelente pra ela Muitas de vocês me deram, falaram que usa nas bebês de vocês Aquele repelente off kids, né? O de criança Comprei pra ela, gente, vai chegar daqui a pouco, porque muito mosquito Mosquito não, prende longo, né? É, pessoal! O que que eu vou dizer aqui? Pela aí, que a mamãe vai almojar Eita! Eita, saúde! Aqui! Saúde, menina! Saúde! Ela tirou, gente, olha lá, ó Onde ela atacou, tá vendo? Como é que essa menina é? Como que essa menina é? Aqui, as marquinhas Eu tô passando um pomar Eu tô fazendo um pomadinho Fala aí, pessoal! Oi, pessoal! Como vocês estão? É, eu comprei o tapetinho dela, gente Pra colocar aqui no chão Aqueles emborrachados de criança Vai chegar quarta-feira É, pra mamãe botar ela no chão Essa menina Cadê papai? Cadê seu papaizinho? Olha lá, gente, olha lá Cadê o seu papai? Cadê seu papaizinho, essa menina? Toma, seu mamãe do dozinho Mamãe ajuda ela Já coloquei roupa na máquina Pra poder... Batei que eu tenho muita roupa pra lavar Eu tenho... Botei todas as roupas pra lavar Falta as montas do sofá E roupas de cama Cheia de roupa de cama lá fora Pra poder lavar E vou arrumar Aqui o quarto da Bettina Vou arrumar meu quarto aqui Aqui eu ainda não forrei Mas eu só forrar a cama Porque ontem Eu troquei roupa de cama Aqui o mamãzinho da Bettina De ontem De noite Que ela não mamou tudo Essa menina Essa menina E, gente, terça-feira é meu aniversário Terça-feira é meu aniversário Dia 31 de janeiro Eu amo fazer aniversário Gente, eu não sei porquê Mas eu gosto demais de fazer aniversário Vou fazer um culto de ação de graças Né? Pela minha vida Porque no meu aniversário do ano passado Não sei se vocês lembram Eu estava recém-operada Eu tinha feito a primeira cesárea Pra tirar o outro nenenzinho E eu estava muito mal E eu tinha Cadê sua pipeta? Mamãe tem que ferver Suas chupetas Suas mamadeiras Fazer isso hoje Toma sua pipetinha Que delícia, mamãe Minha pipetinha Eu amo muito Eu amo muito esse neném É E eu estava recém-operada E Eu estava muito apreensiva Eu estava muito Sabe, naquela Meu Deus Será que vai dar tudo certo? Será que não vai? Eu estava com a minha cabeça Um turbilhão Eu estava recém-operada Eu devia estar com 12 Com 3 meses já De gestação 12 semanas Já de gestação No meu aniversário do ano passado E eu fiz um culto de ação de graças Também Ano passado, né? Pra agradecer a Deus Que eu tinha feito a cirurgia E tinha dado tudo certo E esse ano Eu estou com a minha filha Aqui que já está com 6 meses Gente Deus é muito bom Deus é muito bom Toda vez que eu lembro De tudo que eu passei Passa mil coisas Na minha cabeça Porque só Deus sabe O que eu vivi Dentro daquele hospital E aqui em casa Quando eu passei mal, né? Eu fiquei muito mal, gente Muito Vocês já acompanharam a minha gestação Eu sofri a minha gestação inteira Gente Do início ao fim E pra honra e glória Do nome do Senhor Minha filha está aqui comigo Bagunceira Muito bagunceira E eu sou muito grata a Deus Por ter me dado Ela, né? Por ter me agraciado Com a Betina Porque ela é tudo pra mim, gente Ela é minha vida Ela é tudo pra mim Nossa, mãe E eu vou fazer Com a terça-feira Um culto de ações de graças Não vai ser nada demais Eu vou fazer uma jantinha Um lanchinho Um refrigerante E um bolinho Eu não ia fazer nada, gente Mas eu falei Não, não pode passar em branco Sabe? Eu tenho Esse Eu operei No dia 13 de janeiro De 2022 Né? E Eu nasci de novo, gente Eu nasci Porque Como eu cheguei no hospital Não era mais pra eu estar aqui Né? Então Esse ano No dia 13 de janeiro Desse ano Eu nem gravei pra vocês Porque foi um dia de reflexão Sabe? E Eu A gente fica meio assim, né? E fez um ano Dia 13 de janeiro Da minha cirurgia Da primeira cirurgia Que eu tinha feito E aí Passa um filme Na nossa cabeça, né? Do médico Falando pra mim Me perguntando Quando Passou A cirurgia Eu fiz a cirurgia Na terça-feira Numa terça-feira Numa sexta-feira Eu ainda estava internada Daí Quando ele foi Passar a consulta Que todo dia de manhã Os médicos Iam lá pra passar Passar visita, né? E aí Ele me perguntou Eu não lembro O nome dele Daquele médico Mas eu lembro Da fisionomia dele Eu estava deitada Na cama O Leonardo Estava no sofá Deitado Sentado E daí Ele me perguntou Você tem noção É Da É Como é que foi? Não foi isso não Ele perguntou Se eu tinha Ideia da gravidade Que era o meu caso Ele perguntou E daí eu balancei a cabeça Que não Porque eu não tinha noção Do que estava acontecendo comigo Do que tinha acontecido E daí ele falou pra mim Assim Eu não Eu não Toma, filha Eu não posso te dizer isso Por ele ser médico, né? Ele falou Eu não Você acredita em Deus? Aí eu balancei a cabeça Que sim Aí ele falou assim Pra mim Eu não posso falar isso Mas eu vou falar O seu caso Foi um caso muito raro Né? E do estado Que eu tinha chegado No hospital Não era mais pra eu estar aqui Né? E ele perguntou Se eu tinha noção Da gravidade Do que tinha acontecido comigo E eu balancei a cabeça Que não E ele falou, gente Que ele não podia falar Mas que ele ia falar Que tinha sido Deus Na minha vida De só Eu ter sobrevivido A tudo que aconteceu E o bebê Que estava dentro de mim Que estava de 10 semanas Ela estava de 10 semanas E 4 dias E o outro neném Estava de 10 semanas E 2 dias Tinha diferenças Tinha diferença, né? De dias E a trompa rompeu Eu já estava com hemorragia Há uma semana Dentro de mim, gente E tirando muito sangue Muito sangue E não era mais pra eu estar aqui E eu estou aqui E eu tenho a minha filha Aqui O meu milagre comigo Nós sobrevivemos juntas E eu sou tão grata Mas tão grata a Deus Por ele ter me dado a Betina De tudo ter acontecido Gente, foi tudo cronometrado Lembra que eu contei pra vocês? O plano de saúde Que eu não tinha Eu fiz o plano de saúde Uma semana antes De eu ser operada De eu ser internada Então foi tudo assim Tudo cronometrado Sabe? Nos mínimos detalhes Deus nos deu condições De pagar o plano de saúde A gente não tinha condições De pagar Era bem caro Esse plano Que o Leonardo pagou E ele pagou Até eu ter a Betina Ele pagou Os 9 meses Não Eu fiz o plano Com 3 meses Então ele pagou O plano 6 meses Gente Sem a gente ter condições Deus supriu Não faltou nada Pra gente E por isso que eu falo Gente Deus é fiel Deus é fiel Creia Creia no seu milagre Independente do que seja Creia no seu milagre Creia no seu sonho Sabe? Deposita toda a sua fé Em Deus Eu tenho certeza Gente Que se for Da vontade dele Vai acontecer Porque aconteceu comigo Eu sou prova viva disso Né? A minha filha É prova viva disso Ela é perfeita Ela é saudável Ela tem Ela é uma criança Né? E eu sou muito grata Gente Por a minha filha Tá aqui comigo E tudo que a gente Puder fazer por ela A gente vai fazer Sem medir esforços Sabe? E é isso Vou fazer uma festinha Não tem festinha não Né? Um culto de ação De graça Na terça-feira E É isso Hoje eu comprei Eu quero fazer Um estrogonofe De jantinha Comprei já Batata palha Comprei O frango Que eu não tinha O filé de frango Né? E Vai ser legal Só vai ser a gente Aqui de casa Né? Só família mesmo Mais amigas E a pastora Lá da igreja Que eu tô indo É Eu fiquei um tempo Sem ir à igreja Porque Por causa Da Betina Gente De gesso Não dava pra sair Com ela Então eu fiquei um tempo Sem ir à igreja E agora eu estou Voltando Né? A frequentar a igreja E Eu tô muito feliz Tô muito feliz É isso gente Vamos parar de falar Né? O Leonardo Gente Ele foi em Campo Grande Lá no centro de Campo Grande De resolver os negócios dele E Eu já tenho comida pronta Minha roupa já tá ali na máquina Todo vapor Deixa eu ver Gente Tem água Olha isso Brasil Tem água Ai meu Deus do céu Isso é muito bom Gente, aparecemos na pracinha Viemos na pracinha, pessoal Viemos na pracinha, pessoal Tô na rua aqui na pracinha com ela Pra ela distrair um pouquinho Né, filha? Vê a rua? Você gosta de rua? Fala pro pessoal que ontem você veio de noite Pra pracinha com a sua dinda É, fala pessoal Eu vim com a pracinha com a minha dinda, sabe? Ela senta comigo no balanço E eu até durmo no balanço De tão gostoso que é De tão gostoso que é De tão gostosinho que é Essa menina Essa menininha Já comi uma maçã Comi uma maçã gostosa Que mamãe me deu É Os matos estão bem grandes Ó Tia Maria Tá enorme Tem que cortar, né? Caramba Ó, ele tem um balanço Tem um escorrego Ó Tá bem grande os matos Tem uma quadra ali, ó E segue nós aqui E segue nós aqui E segue nós Ela tá abraçada com o paninho, gente Ó lá Que engraçado Ela puxa Daqui a pouco eu vou entrar, gente Pra poder terminar de lavar a louça Eu tinha começado Mas aí a Betina Começou a arranhantar um pouquinho Aí eu dei uma maçãzinha pra ela E desci com ela Pra vir aqui na pracinha Larguei a louça toda Pra ela distrair um pouco Só fica dentro de casa, tadinha Ó, apesar que ontem a minha irmã A minha irmã Angélica A minha irmã Angélica Ela mora do lado da minha casa A minha irmã Joyce Vocês veem bastante aqui no vídeo Ela mora bem longe Mais ou menos Mais meia hora daqui De casa É... Aí minha irmã ontem A Angélica trouxe ela Aqui na pracinha À noite Já era bem... Tava sem água E ela... Minha irmã trouxe ela Tava uma fresquinha tão gostosa Ventando pra caramba E minha irmã trouxe ela Pra ela distrair um pouquinho Achando que ela ia dormir Quem disse que ela dormiu, gente? Não dormiu nada Nada, nada, nada Então segue nós aqui Daqui a pouco eu entro Meu cabelo tá secando, gente Olha lá, ó Ó Tá secando É... Gostei da progressiva Vou comprar pra mim A minha irmã comprou aquela progressiva no... Na Monami Loja Monami Mas ela deve vender na internet também, né? Vou comprar pra mim Porque abaixou bem o meu cabelo Tá vendo? Ó Abaixou bem o meu cabelo Gente Já tava aqui em casa Eu tô dando... Vou dar um banhozinho nela Que ela tá... Suada Essa menina É... Já enchi ali a banheirinha Fala aí, pessoal Fala Fui na praça Ficou um bom tempo na rua, gente Já enchi a banheirinha dela, ó Vou dar um banhozinho nela rapidinho O bebê tá de banho tomado Quem tomou banho? Foi tu? É? E... Vou pôr a roupa nela Tá aqui, ó E... Eita, sua aí E... Deixa eu botar vocês aqui Eita Opa Peraí Ai, mamãe não pegou a chupeta Peraí, deixa eu pegar a chupeta E a chupetinha Eu dei um banho nela, gente Com a água bem suada E eu vou dar um banhozinho nela Ó, a chupetinha dela Não sei se ela vai almoçar Porque ela tá cheia de sono E quando eu dou banho nela primeiro Ela sempre não quer almoçar e dorme Então vamos ver Então vamos ver Mas não dava, gente, pra dar almoço pra ela primeiro Porque ela tava muito suada Né, filha? Não dava, mamãe Muito suada Peguei a chupetinha, né? O arbolinho dela já ia dar pequenininho A mamãe vai dar papazinha, tá? Essa fraldinha aqui, gente Foi minha prima que deu a ela Quando ela veio visitar a Bettina A Bettina era neném Recém-nascida, né? Ela trouxe essa G de Da rug de calcinha Nossa, muito boa Essa fralda Essa pomadinha Muito boa mesmo Nossa Tá certinho, sabe? Eu amei É só meio-dia, gente Em ponto Em ponto O narro deve estar chegando por aí Vou botar a roupa nela aqui e já volto, gente Gente, acabei de soltar meu cabelo Ele tá seco Daí eu tava presa, tá bem calor E aí, ó, até que gostei Ele tá bonitinho Curtinho Já são quatro e meia da tarde Bettina almoçou Naquela hora Mais cedo Ela A gente entrou Deu um banhozinho nela Deu almoço a ela E ela Dormiu, gente Gordou três horas Mamou Agora a gente saiu lá do quarto Ela tava enjoadinha Querendo levantar Aí eu trouxe ela aqui pra sala Tirei uma mãozinha Cadê? Aqui, ó Não tá tendo briga na rua Eu, hein? Tirei uma mãozinha Pra perder um pouco de erro Ah, nesse meio tempo Que ela tava dormindo Eu fiz a sopinha dela Já tá prontinha E eu vou comer, sabe o quê? Uma manga Tá bonita, gente, ó Docinho Eu lavei, tá, gente? Vou dar manga pra Bettina Vou dar uma mão logo Vou botar na geladeira Uma mão de novo Ela comeu maçã de manhã Que delícia É muito bom Vou dar manga pra ela Manguinha Olha, gente Trovão O tempo tá muito feio lá fora Muito, muito feio Senhora Sim, senhora O que você tava fazendo? Hein? Gente Aqui Aqui O que é isso aí? Hein? Nini Jujuba Querendo ir lá pro Leonardo O Leonardo tá vendo o... O jogo, liga o ventilador Tarduz Olha lá Querendo entrar lá no quarto Entrar lá Já é bagunça Ela tá assistindo o jogo do Flamengo E eu vou trocar A fraldinha de alguém Que fez Número 2 Fez totózinho É Fez totózinho Vou trocar a fraldinha dele São 6 horas Ai Ai Tô esperando um pouco Pra dar jantinha dela Vou trocar ela Esperar uns 20 minutos E vou dar Eita Que isso? Mamã vai trocar pra o Flamengo Pedi mercado, gente Deve tá chegando Pedi pelo porno e show Para as coisas do meu aniversário Que eu vou fazer E... É isso Que isso? Ela tá rindo aí Vê que tira Gente, ela não para Ela não para Um segundo Essa menina Olha lá O pessoal quer te ver Filho Espera aí É você? Quem é aquele neném? É você? Gente, neném? Não acredito Deixa eu botar ela aqui Olha lá Você? Olha lá Tu? Uh 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 Eita Lascera Uh Uh Que isso? Filminha Eita Lascera É todo mundo aqui No meu pé Chulé Chulézinha Tô passando pomada ainda Gente Olha nos mosquitinhos Que mordeu ela E eu comprei repelente Para passar nela Tiga, 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 tiga Tem que tomar um banhozinho Daqui a pouco? Você tá zoada Essa menina Você tá zoada Você tá zoada Você tá zoada Tá zoada Tô zoada Tô zoada Tô zoada Ela fica olhando Ela fica olhando Ela fica olhando Ela fica olhando No teto Ó Ó E fica rindo Ó Essa menina O que você tá vendo No teto? Olha lá Gente A chuva caiu Não sei se tá dando Para vocês verem Eu acho que não tá dando Para vocês verem não A chuva caiu Olha o tempo Já estendi Olha lá A jopa Tem bastante roupa ali E tô aproveitando Tô lavando mais jopa Você tá olhando Ô garota Vamos lá na vovó Vê a vovó Vou lá embaixo Da minha mãe Um pouquinho Tô sentindo o cheirinho De bolo Você vai acabar Fazendo um bolo Gente São sete Treze Já da noite Acabaram de chegar As coisas que eu pedi Eu pedi Ó No cornichope É pelo Uber Né Ó Uberete Ó Pelo cornichope É E comprei no mercado Açaí Tá Tem vários mercados O que eu mais gosto De comprar no açaí Que as coisas Estão mais em conta Tá Vamos lá Comprei dois quilos De filé de peito Tava Gente R$11,99 Tava na promoção Eu comprei dois Ó E é sem osso Porque no meu aniversário Como eu falei com vocês Eu quero fazer Um estrogonofe Eu vou fazer uma jantinha Só Tá Eu peguei dois quilos De filé de peito É Peguei banana prata Pra gente Pra Betina Ui Que ela come Bananinha prata Ó Bananinha Que já tinha acabado Ovo Que meu ovo zerou Acabou É Uns suquinhos Ó Pra gente Duas Duas Caixinhas de leite Que acabou também Aqui Dois Granulados Que eu quero fazer Docinho E quero fazer Um bolo de chocolate Eu não né Minha irmã Que vai fazer O bolo de chocolate Eu peguei dois Granulados Uma pizza Pra gente comer Agora de noite Esse Chocolatinho aqui Que eu amo É uma delícia Já vou esconder Do Leonardo Pra ele não comer Esse daqui Se ela não come Tudo Eu não como Nada Uma caixa De De chocolate Pra gente Comer Né Hoje Eu comprei Essa Esses pratinhos Pra ver Mas é muito Pequenininho Gente Vou ter que Comprar um Maior É muito Pequeno Pra comer Jantinha Sabe Muito pequenininho Comprei dois Mas aí A gente come Pro bolo Né Não tem problema Dois crames de leite Um biscoito Desse aqui Peguei só um Leite condensado Duas caixinhas Ó É Pro meu aniversário Também E Três cocas Na verdade Uma já tá Na geladeira E essa daqui Uma eu botei No congelador E essa daqui É pro meu aniversário É A dona Maria Gente A minha sogra Ela vai trazer Mais refrigerante Aí Ela vai complementar Né E peguei Dois sacos Dessa batatinha Palha Aqui ó Que é de 200 gramas Ela é bem gostosinha E fralda Pra Betina Que era o primordial Eu peguei Ah gente Aqui ó Tinha esquecido Peguei o Repelente Pra ela Esse aqui ó Pra ela O repelente E essa fralda Aqui Da turma Da Mônica Esse pacotão Aqui Que é com 80 fraldas Tá Ela já tá usando G Gente Essa foram as minhas Comprinhas Gente Nove horas Já da noite É Betina dormiu Eu dei um banhozinho Nela E E Ela começou a arranhantar 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 Quando Leonardo Olhou ela já tava apagada E aí E aí eu fiz até Um mamazinho Aqui pra ela Pra ela Mamar Dormindo E ela nem quis Gente Tá apagada Aí eu passei O repelente Tá até ali na sala Passei o repelente Nela Tem até um cheirinho bom Cheirinho agradável E é isso O Leonardo tava aqui Brigando comigo Que Que eu fui Fazendo sei o que Ele na cozinha Ele já tava brigando Comigo Para um pouco Tu não parou Hoje gente De verdade Hoje eu não parei Hoje acabou Que eu não Mostrei assim Tudo que eu fiz Porque Pra não ficar Um vídeo repetitivo Né Mas hoje Eu fiquei o dia todo Na cozinha Gente Lavando louça Arrumando as coisas Lá da cozinha Fiquei com a Betina Lavei roupa Agora já tá na segunda Remessa de roupa Então Hoje foi um dia Bom Bem produtivo Um sábado Bem Produtivo Agora ela já tá De banhozinho tomado Eu acho Que ela vai acordar Daqui a pouco Leonardo Acha que não Que ela vai até amanhã Vamos ver Qualquer coisa No próximo vídeo Eu falo Se ela dormiu Até o dia seguinte Eu só acordou E O que que eu vou fazer Agora Meu povo Eu vou Tô parada aqui Gente Que eu tô tentando Raciocinar O que que eu vou fazer Agora Eu vou tomar um banho E daqui a pouco Eu vou colocar A pizza Pra assar Não vou botar agora Porque o Leonardo Acabou de tomar café Com o pão Eu não vou tomar café Com o pão não Já guardei as coisas Que estavam ali É O que que eu vou fazer Da vida Gente Eu não sei Isso aqui eu tenho Que botar pra lavar Deixa eu botar Uma madeira dela aqui Eu tenho que botar Isso aqui Pra lavar Essa coisa aqui A gente não para Meu Deus Eu vou tomar um banho Acho que eu vou sentar Aqui primeiro E depois eu vejo O que eu vou fazer Mas um banho É um fato Que eu vou tomar Agora Eu tomei um banho Cedo Quando eu acordei Acho que eu vou comer Uma bananinha Até a hora De assar A pizza Hoje Vai terminar Em pizza Aqui em casa Tá chovendo Tá bem gostoso Sabe Tá muito gostoso E tem mais louça Pra lavar Tá gente Tem a panela Que eu fiz A sopinha Da Betina Eu deitei De tarde Pra poder Leonardo Tava lá no quarto Descansando As pernas Aí eu deitei Lá com a Betina Pra gente ficar lá Gente Lembrei Que eu tinha que fazer A sopa da Betina Que senão eu ia ter A comidinha dela Pra jantar E pronto Levantei E não parei mais Então vou tomar um banho Vou estender a roupa Fale na máquina A segunda Arremessa Não vou lavar Minha roupa Hoje não Vai ficar Pra amanhã Amanhã é domingo Eu não gosto De lavar roupa Domingo Com o vizinho Daqui da frente Todo domingo Ele faz churrasco E minha roupa Fica fedendo Aquela fumaça No churrasco Aí eu não gosto De estender roupa Ali dia de domingo Vamos ver Banho tomado Uma outra pessoa Gente Olha meu cabelo Como que ficou Ele Ele tá bem legal Porque ele não tá Armadão E a raiz dele Tá bem lisinha Tá vendo Ó Bem lisinha a raiz dele Eu gostei Ó Ele tá sem chapinha Ó Minha irmã cortou ele Bem curtinho Tá Tô sem chapinha Ele tá tão bonitinho Muito bonitinho Cara Vou colocar a pizza Ali já pra assar Eu já tomei um banho A Betina tá dormindo Ela deu uma choradinha Agora pouco Eu botei a espetinha Nela Ela voltou a dormir Vou colocar a pizza No forno Vou colocar ela aqui Esperar assar Tá dizendo ali Doze minutos Ficou pronta a pizza Já tá assadinha Temos uma coca Geladinha Que eu coloquei Aquela hora No congelador E esse vai ser Nosso lanchinho Gente De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Agora a gente vai assistir Alguma coisa ali Na Netflix Aproveitar Que a Betina Tá dormindo Vou comer a pizza Vou ficar ali assistindo Alguma coisa Leonardo Tá ali no sofá Lendo Nem dá pra ver Ele tá ali Ele tá ali lendo E espero que a gente E espero que a gente tenha Acho que amanhã Eu acho que amanhã Eu não vou gravar vídeo Não sei Vamos ver Queria tirar amanhã Pra descansar um pouquinho Tô colocando bastante vídeos aí Pra vocês Espero que vocês estejam gostando Na terça eu vou gravar Minha irmã Acabou de falar comigo Ela acho que vai vir Só mais tarde Ela não vai dar Pra ela vir fazer o bolo Então eu vou ver Se eu mesma faço o bolo E eu pedi ajuda Uma amiga minha Pra ela vir Aqui pra casa Pra ela me ajudar A fazer docinho Na segunda noite Eu não vou fazer Nada demais Vou fazer uns docinhos Só uma lata de leite condensado Só Vou montar os bolos Vou tentar fazer um recheio A cobertura E vamos ver O que vai dar E o estrangonofe O frango Eu vou picar Na segunda-feira Vou deixar já temperado Para na terça Só fazer Que susto O Leonardo Fechando a limita E é isso A gente estava aqui Conversando Eu e ele De quantos anos A Bettina vai ter Quando a gente tiver Tipo 50 anos Ele falou O que você falou Quando a Bettina tiver 15 Tu vai ter 50? É E quando a Bettina tiver 15 anos Olha a nossa conversa Gente E quando a Bettina tiver 15 anos Ele vai ter 50 E eu vou estar com 47 Gente O tempo voa Meu Deus do céu Então é isso Eu vou ficando por aqui Vou comer minha pizza aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau